Queridas irmãs e amados irmãos presentes aqui na Igreja Catedral Cristo Rei, Igreja Mãe da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, a vocês aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão da TV Horizonte, Rádio América, a Rede Catedral de Comunicação, nos faz todos unidos como igreja, como comunidade que celebra o domingo, o dia do Senhor, o dia do ressuscitado. Começo também saudando aqueles que nos ajudam de forma mais direta para que a liturgia seja bem celebrada, diácono, ministros da palavra, leitores, ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Eucaristia, coroinhas, os seminaristas que nos ajudam pastoralmente aqui na Catedral, quem nos ajuda também no Ministério do Canto. Todos nós que reunidos pela fé fazemos chegar os louvores ao Senhor na Sagrada Liturgia, celebrando o que o Senhor nos pediu, façam isso em minha memória, ou seja, não esqueçam de que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Eu começo a reflexão fazendo a mesma pergunta que Jesus dirigiu aos apóstolos na barca, por que são tão medrosos? Ainda não tem desfé? Essa pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, é uma pergunta modelo para todos os cristãos. Várias vezes no Evangelho, várias vezes na Bíblia, nós encontramos a expressão, ou a ordem, a impressão imperativa, não tenhais medo. Podemos dizer que o contrário do medo na Bíblia não é a falta de coragem, mas a falta de fé, porque a fé é uma verdadeira coragem, é um entregar-se, a palavra crê, credere, quer dizer entregar o coração, crê, crê é entregar a nossa vida na mão daquele que nós sabemos que quer o nosso bem, que não nos abandona. Crê é fazer a mesma experiência do Cristo, de dar a vida, de fazer com que a nossa vida não seja presa tanto a nós, como diz o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos pressiona, o amor de Cristo nos impele, nos impulsiona, para que a gente não viva somente para nós mesmos, é o que ele diz, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Uma vida para o próximo, uma vida para Deus, eis o sentido da vida cristã, e que uma pessoa medrosa não consegue viver, daí porque a fé é que pede que a gente vença o medo, as inseguranças, que vença tudo aquilo que diminui a nossa existência. Por isso, por que são tão medrosos? Ainda não tem desfé? A primeira leitura da liturgia desse décimo segundo domingo, nos faz encontrar com a figura de Jó. Aliás, o livro de Jó é um belo e profundo livro do Antigo Testamento, da literatura sapiencial, e a grande preocupação do livro é mostrar que aquela teologia da retribuição, tão comum no povo de Israel, ela é questionada. O que é essa teologia da retribuição? Deus premia os justos, Deus premia, ou Deus está do lado daqueles que nunca dizem não a Ele, e por outro lado, Deus castiga os infiéis, os injustos, os pecadores. Olhando assim, parece ser muito tranquilo, mas a figura de Jó é uma figura que deixa esta teologia a se questionar, porque Jó é um homem justo, sempre temente a Deus, mas em dado momento da sua vida, a desgraça bate-lhe a porta, ele começa a perder seus bens, e até a sua saúde, avizinhando da morte. E nesta crise existencial de Jó, sua mulher chega a blasfemar contra Deus, e três amigos de Jó vêm para tentar explicar o que está acontecendo na vida dele. As explicações desses três amigos estão na linha da retribuição. Olha, é porque você pecou, você talvez esteja pagando a culpa por algum erro seu, mas Jó sabe que essas respostas não são verdadeiras. E por isso ele procura aquele mesmo, que mesmo sem compreender esse Deus, ele mesmo vai buscar de Deus a pergunta, ou a resposta, melhor dizendo, perguntando por que ele está sofrendo, por que ele está vivendo todo esse drama. A primeira leitura de hoje, esses versículos, são da resposta que Deus dá a Jó, nessa sua inquietação. Jó quer que Deus lhe dê a resposta para todas as suas perguntas, Jó quer que Deus explique o sentido dessas coisas. Aliás, cada um de nós tem um pouco de Jó, não é verdade? Quantas vezes nós perguntamos a Deus, por que eu estou sofrendo? Por que você permite tanta coisa ruim neste mundo? Você está surdo, cego a essas coisas? Não se incomodem em fazer essas perguntas para Deus. Jó fez. E portanto, isso não é uma blasfêmia, isso pode ser justamente um grande salto da fé, porque faz com que a gente dialogue com Deus, também a partir das inquietações, a partir de um coração, do próprio sofrimento e do sofrimento que avança sobre este mundo. E é interessante que a resposta de Deus para Jó, é dizendo o que ele deve observar, a própria realidade ao seu redor. Se até o mar, com todas as suas ondas bravas e com toda a sua revolta, ele tem um limite para chegar, ele não passa dali, ou seja, que Deus criou todas as coisas com cuidado, que há uma providência, que há um sentido maior nessa nossa existência e na realidade do mundo. Se tudo isso é assim, por que Jó está questionando a sua própria vida? Interessante, no Antigo Testamento, o mar, na mentalidade judaica, na mentalidade semítica, o mar é o lugar do mal, a morada do mal. Aquelas ondas, aquele movimento, aquele barulho, fazia com que os judeus achassem que ali era a morada dos demônios ou dos monstros. Talvez um pouco influenciada pela mitologia mesopotâmica, que dizia que o Deus teve que lutar contra o mal para poder vencê-lo, representando uma figura do mar. Deus aqui diz que ele mesmo, na criação, de forma muito suave, disse para o mar, disse para as águas, até aqui tem seu limite. Portanto, Deus é o senhor de tudo, é o senhor do mar, é ele que domina as ondas, é ele que domina os ventos, as tempestades, como a gente viu no belo Salmo, quando se diz, ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. O céu subiu e desceu os abismos, seus corações desfaleciam de pavor, transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Portanto, é esse Deus que cuida de todas as coisas, que cuida das tempestades externas e das tempestades internas do nosso coração. E aí, a gente entende por que o Evangelho de hoje é justamente um barco na tempestade. Observe que a primeira leitura já nos leva para lá. Jesus, depois de terminar a sua pregação em parábolas, como nós vimos no domingo passado, depois de ir dali na margem do mar da Galileia, nas redondezas de Cafarnaum, propõe aos discípulos que passem para outra margem. O mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um lago, ele sofre constantemente pelas correntes de ventos que vêm do mar Mediterrâneo, que se encontram também com outras correntes e ali, muito comumente no mar da Galileia, acontecem essas tempestades, esses ventos, esses vendavais. é muito comum acontecer isso até hoje. Eles precisam atravessar esse mar para chegar a outra margem. Esse convite de Jesus para atravessar para outra margem é simbólico, porque a outra margem é o lugar da região da Decápole, das dez cidades, que é uma região pagã. Os judeus não iam à Decápole, é um território que não é um território para os judeus terra santa. E Jesus propõe que eles vão até lá, que eles desafiem esta realidade. Claro que é preciso passar primeiro pelo mar, é claro que aqui está um convite à igreja missionária, a sair das suas margens definidas, aí a sair das suas fronteiras, a gente fala hoje muito em pastoral além fronteiras, que é justamente aqueles lugares em que a igreja encontra com as realidades desafiantes, que lhe fazem perguntas que precisam ser respondidas com novas respostas no tempo atual a partir do evangelho. Nós todos somos chamados também a sair da nossa margem e ir para outra margem. A igreja enquanto comunidade é também chamada a isso. Ela é esta barca, a barca é um símbolo muito próprio da igreja, usada desde sempre pelos santos padres para mostrar a barca de Pedro e esta barca de Pedro continuamente vai passar por tempestades, por noites escuras, por mares violentos, por mares bravios, desde quando ela começou até hoje. Então não assustemos, às vezes a gente escuta pessoas falarem crise na igreja, a pergunta é quando foi que a igreja não esteve em crise? Aliás, é bom que ela esteja em crise porque só tem crise quem está vivo, organismo vivo é que tem crise, organismo morto não tem crise nenhuma. Crise é justamente essa transformação, é aquele movimento de acrisolamento, quando aquela lagarta entra no casulo, acrisálida e se torna depois uma borboleta, é uma transformação. a crise é dolorosa mas ela é o convite para a mudança e Jesus muitas vezes colocou seus discípulos em crise, vamos para outra margem, é uma crise, saídas das seguranças, passar um mar e esse mar, um mar desafiador à noite, à noite é o lugar da escuridão e ainda mais parece que Jesus está dormindo, que coisa estranha, né? Num travesseiro, arranjaram até um travesseirinho para ele e ele ficou lá no fundo do barco, o que esse Jesus dormindo nos fala? Esse Jesus dormindo nos fala na nossa falta de confiança, porque muitas vezes nós achamos que ele está dormindo, nós achamos que Deus está silencioso demais às nossas realidades, nós achamos que, ou como a primeira comunidade que ainda não acreditava na ressurreição, achava que Jesus ainda estava preso ao túmulo, não estava vivo no meio deles e portanto, no meio de uma tempestade, agora somos nós que temos que conduzir essa barca, nós não conseguimos, a água está subindo, a nossa barca vai afundar, mas eles lembram, tu está aí, tu estás aí, não, não importa que nós pereçamos, a mesma pergunta que Jó fez a Deus, não vê meu sofrimento, estou aqui quase afundando e agora são os apóstolos que dizem, você está aí e não preocupa conosco? nós também temos um pouco desses apóstolos, não é? Quantas vezes nós desafiamos Deus, por que que não me responde? Por que que não me responde? Por que que me deixa aqui quase afundando? Por que que está dormindo? Interessante? é a nossa comunidade de hoje também aqui, somos nós que estamos aqui, e uma vez que Jesus acorda suavemente, mas com autoridade ele diz, silêncio, cala-te, e o texto diz, o vento e o mar calaram, e houve uma bonança, ora meus irmãos, eu acabei de dizer para vocês, quem é aquele que tem poder sobre o mar, que tem poder sobre o mal, porque o mar é um sinal do mal para a cultura bíblica, quem é esse que tem poder sobre o mal? Deus, não é isso? Ora, se Jesus também tem esse poder, logo ele é Deus, pronto, esse é o sentido da nossa narrativa, Marcos no seu evangelho desde o início responde duas perguntas, ou quer responder duas perguntas, ajudar-nos a responder duas perguntas, quem é Jesus e quem é o discípulo, como deve ser o discípulo de Jesus? No início do evangelho ele já diz, Jesus, início do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus, portanto ele já faz isso, é claro que esta mesma profissão de fé vai voltar lá no final do evangelho, quando um centurião olhando para Jesus morto na cruz disse, verdadeiramente este homem é o filho de Deus, mas para responder esta pergunta, Marcos nos faz, nos coloca na estrada de Jesus, só consegue responder com fé, com verdadeira fé, quem é Jesus, aquele que se coloca no caminho de Jesus, como nós rezávamos, caminhamos na estrada de Jesus, na oração eucarística quinta, passada, nós dizíamos isso, caminhamos na estrada de Jesus, somente quem é discípulo, pode cada vez mais compreender este Jesus, não é a toa que o texto do evangelho de hoje termina com uma pergunta saída da boca dos discípulos, depois de ver tudo isso e de serem perguntados por que não tinham fé, eles dizem, quem é este homem que até o mar e o vento obedecem? Ou seja, eles já estão começando a entender que este homem é de fato o filho de Deus, é Deus presente no meio de nós, portanto, não devemos temer, ele não está dormindo, ele não está distante, ou como dizia Mateus, ele é o Deus conosco, ele caminha conosco, como rezamos também na primeira oração do dia, ele sempre acompanha a nós no caminho, não estamos sozinhos, nunca, e por mais que parece que há um silêncio de Deus, e por mais que os desafios, os ventos são fortíssimos no tempo atual, os ventos contrários, por mais que haja uma noite tão escura, por mais que a nossa barca seja frágil e parece que é um mundo contrário, nós não devemos temer, e eu termino perguntando mais uma vez, por que são tão medrosos? ainda não tem desfé? tem desfé? que é nenhum atendido para